Vamos lá, não sei se eu mando essa, eu mando essa, vou mandar essa mochila, vou mandar essa daqui, pãozinho com queijo e presunto, assim, ixi, a lancheira é pequena? Não, mas não entra quase nada, não entra quase nada aqui, isso daqui, não, ela vai mandar essa mochila aqui, essa mochila. Isso daqui vai, um lado fica as bebidas e um lado fica o começo, entendeu? Assim dá, olha, muito bom. Então vou pegar aqui um guardanapo, peraí, deixa eu botar aqui assim, aí eu pego as duas mãos, né? Vou mandar com uns, uns três guardanapo. Fala nisso, bom dia, galera. Aqui, ó. Assim acho que fica top. Galera, assim acho que ficou bom, né? Isso vai fechar aqui bem. E ela fecha muito bem. E a bananinha? Não vai caber bem aqui, mas pronto. Aqui fica as bebidas pra ela. Tem aqui uma fruta daquela amassada. Tem o bucho. E tem aqui bananinha. Um biscoitinho e dois pãozinhos. Sabe por que eu tô mandando esse tanto de comida pra creche hoje, galera? É porque hoje vai ter, é culpa da greve, sabe? Culpa da greve. A Karina tem que levar lanche hoje pra escola, meu. Hoje vai ter greve aqui em Portugal. Por acaso, eu nem sei de que essa greve. Só sei que eu fiquei sabendo ontem. Ontem, quando eu fui buscar a Karina na escola, a menina falou, pai, amanhã manda um lanche. Não precisa ser muita coisa. Ela mesmo falou, traz uma sande. Aqui eles falam sande aqui em Portugal. Mas sande nada mais é do que um sanduíche, né? Tipo uma abreviação. Manda uma sande e um suco, alguma coisa assim. Porque a gente não sabe se a cozinha vai estar em greve. Porque a cozinha não é na escola. Vocês já viram, eu já comentei em outros vídeos que existe uma empresa que fornece comida pra escola. Ou seja, a gente compra essa comida dessa empresa, essa empresa entrega a comida lá. Entendeu? A gente faz a ficha no início do ano, numa na escola não tem cozinha. E a menina falou, a gente não sabe se a cozinha vai estar em greve. Então, traga um lanche pra Karina, pelo menos pra ela comer, sabe? Na hora do almoço e pronto. Aí mandar. Estão de comida. Acho que eu exagerei um pouco, né? Mas pronto. Também com fome ela não vai ficar, né, meu? Entendeu? E ela pediu essa lancheira. Ô, Natália. Eu dei uma dividida assim, olha aqui. A Natália tá trocando de roupa. Mas eu acho que ficou bom. Só chega da porta, eu nem vou te filmar, não. Eu acho que assim ficou bom. Não ficou? Olha lá. Sim, sim. Tá vendo? Essa aqui tá com comida, eu põe aqui o guardanapo. E essa aqui tá com os dois murchos. E a bananinha, uma da parte aqui da mochila. Não é? Olha lá, abre e come. Entendeu? Não, só põe uma lancheira. Só com bolachinha pra não estragar a bolachinha. Agora o resto eu jogo a lancheira. Essa lancheira é boa porque ela protege. Ela não deixa quebrar as coisas. E ela fecha bem. Olha aqui pra você ver. Ó. Fecha muito bem. Agora a outra não precisa da mão. Essa aqui fica protegida. Põe aqui dentro da bolsinha aqui. É. Abre aqui. E joga a bananinha. E a banana, joga aqui dentro. E o murcho também. E joga o murcho aqui também. Então, nem precisa de levar essa outra lancheira. Pois, realmente, não precisa não. Isso aqui é par dessa mochila. Não se liga. Porque a Karina ganhou da escrita lá de Braga. A Karolina. Ó. Fecha aqui assim. E já tá, filho. Já tá. Hoje a Karina vai levar a mochilinha pra escola. Antes não levava a mochilinha, né? Pronto. Vou botar isso aqui na porta aqui. Botar aqui já pra não esquecer. Fica aqui já. A mochila da Karina já tá arrumada. Agora eu tenho que arrumar a minha mochila. Karina já tá tomando café, Karina? Karina, tá tomando café? Vambora. Já arrumei lá o café dela, tá bom? O papai já arrumou sua mochila, tá? Termina de tomar café pra você vir cá ver sua mochila. Pra você ver se você vai gostar do jeito que o papai arrumou sua lancheira. Ontem ela ficou toda empolgada, galera. Isso, o Baixão não tá nervoso. Ontem ela ficou toda empolgada, sabe? Porque a Karina, quando a gente vai passear, qualquer coisa, ela fala Pai, vamos levar lanche. Porque, mano, ela gosta dessa coisa de piquenique pra comer na rua, né? Tanto quando a gente vai passear, mas cinco minutos que nós chegamos no lugar, ela já olha, tá na hora de comer, pai? Não é porque ela tá com fome, não é porque... Ela fica empolgada com essa coisa de lanche. E ontem, quando a mulher falou que nós ia ter que levar lanche hoje pra escola, meu Deus do céu, ela ficou toda empolgada, toda feliz. Vamos levar lanche, pai. Vamos levar lanche. Eu falei, vamos levar lanche hoje. Oxi. Entendeu? E ela ficou toda empolgada. Agora ela não acordou ainda. Ontem ela queria arrumar essa mochila ontem à noite, galera. Pensa. Ontem à noite ela já queria arrumar essa lancheira. Não, amanhã cedo o papai arrumou pra você a lancheira. Esperar ela levantar ali, ó. Pra ela abrir a lancheira dela. Se ela vai gostar. Então, a gente tá quase pronta ou não? Ainda não. Vamos lá pra você ver a sua lancheira. Não, não. Termina de me arrumar. Só o cabelo, né? Dá pra você. Só arrumar o cabelinho, vamos lá. Dá pra você. O que você acha que o papai colocou na sua lancheira? Um lancheiro de prazer assim. Pão. Pão. Mais o quê? Sim. Mais o quê? Um mocho. Tá aqui, ó. Não, não sei. Não sei. É pra você comer na hora do lanche. E você toma conta do seu mochiló, hein? Primeira vez que ela vai levar lanche pra escola, galera. Mocho. Ela nunca levou. Mocho. E banana. E banana. E abre aqui dentro. Deixa o papai abrir com cuidado pra você ver. Pão. Você sabe abrir ela, não sabe? Sim. Ó. Dois pãozinhos com queijo e negócio. Guardanapo. E biscoitinho, tá bem? Uhum. Pronto, vamos arrumar tudo aqui de novo. Vai lá pentear o cabelo. Papai vai arrumando. Tá bem? Depois vocês... Galera, vocês voltam aqui. Minha lancheira. Sua lancheira. Ah, a Natália também leva lanche, galera. Vamos mostrar o lanche da mulher. Galera, vocês também voltam. Sim. E como eu tava falando, primeira vez que o carinho leva lanche, né? Pra escola, né? O que a mamãe vai levar? Gretka, né? Que vai ter... A Natália leva um rangão pesado. Vai ter o quê? E o iogurte não leva, não? Não. Oxe. Hoje vai ter greve. Hoje vai ter greve. Eu não sei greve de quê. Greve de quê, mulher? É pra... Acabou de... Eu nunca dei greve no trabalho. Poderia eu ter greve um dia? Não, o que eu sei é que nas escolas aqui públicas faz muita greve, né? Não, não funciona. Não? A cozinha... Olha, a laranja. A mamãe vai levar uma laranja. Greve! É por causa que nunca... Que não vai... Terminado de limpar sua roxinha e não chegue o cabelo ainda. Que não vai dar de... Cadê? Iogurte. Iogurte é pra 10 horas? Laranja é pra que horas? Pra dar almoço depois. Vai dar almoço. E água? Água, tá lá. Água e... Tu não precisa de água, tu tem água também na escola, né? Tu já tem a sua garrafa lá. E tem uma bananinha aqui, tá, Karina? Minha mãe, você come depois. Quando você sentir fome, não sei. Fecha aí. Fecha. Ah, Karina, tá de Maria Chiquinha, ó. Esse aqui, um penteado que a mãe fez. Mamãe, o que que você... Eu fazia, mas eu gosto de Maria Chiquinha aqui, ó. Um cabelinho desse lado. Que que você foi fazer no mato, Maria Chiquinha? Tá bonito, Maria Chiquinha. Tem o casaco de mamãe? Ah, é isso. Vai deixar o casaco novo, Karina. Hoje, lembra? Sim. Casaco de mamãe? Não, que isso? Não é da mamãe, não. É da mamãe. Qual a mamãe? Mamãe aqui dentro. Ah, mas... Karina! Vai lá, bicho o casaco. Não tem coisa aí dentro, não, né? Não, não tem nada, não. Entra no outro lado. Essa mochila é bonita, né? Olha o seu casacão novo. Nossa senhora. Papai, põe o perfume já? Claro. Não. Pus em mim, né? Você perguntou ao seu papai, pôs o perfume. Eu pus, eu tô cheirosinho. Não, 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 não. Ah, não acho que passar por nós isso aqui, galera, ainda. Quem conhece aqui? Desde que a galera era bebezinha, mamãe e bebê ainda do Brasil isso aqui. Na verdade, esse já é o segundo, né? É. Será que vende isso na lojinha brasileira? Não, né? Minha mãe trouxe do Brasil esse, né? É, um nós compramos, não. Um foi a amiga da minha mãe que trouxe e um foi a minha mãe que trouxe quando ela veio do Brasil. Tem que passar nela o perfume, ela fugiu. Volta cá, menina. Tem, cuidado, que eu tô te embaixando. Olha, ela vai te pegar. Ai, ai, ai. Vai, vambora, vambora. Vambora que nós não podemos atrasar, não. As horas começamos a sair de casa, galera. 7h27. Eu daqui a pouco vou pesquisar. Vou deixar a Karina agora na creche e depois vou pesquisar que greve que é hoje, tá? Tá desligado. Conferindo tudo aqui, galera. Eu fiz um vídeo do ferro. Chapinha, Natália usou. Aqui tá esfriando. Tá desligando, hein? Ferro elétrico. Ferro elétrico. Desligado também, hein? Tá vendo? Essa tomada tá ligada, tá carregando aqui o tablet. Pode ficar. Xande, toma conta da casa, hein, irmão? Toma conta super, bebê, bom também, viu? É, é isso mesmo. Dá beijo, papai, filhota. E boa aula, tá? Tá. Tá mesmo. Boa aula. Tá indo pra escola. Galera, eu pesquisei sobre a greve e é greve da função. Greve é a função pública, meu amor. Entendeu? Eu acho que são funcionários públicos. Eu tava aqui na internet aqui, é dia 11 e dia 12. Hoje é dia 12. Então acho que podia ter sido ontem também, sabe? E não quer dizer que vai fechar todas as escolas. Foi o que a menina me falou ontem. E pode acontecer de afetar escolas, hospitais, ônibus, sabe? Várias coisas públicas. Eu disse que é ruim. É metro, entendeu? Não sei. Não sei, deve estar sendo um motivo. A greve deve ser pra ganhar mais, né? Dos funcionários públicos, né? Não sei, deve estar sendo um motivo. 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 Tchau.